De 27 de março a 30 de abril, o Instituto de Física realizou uma série de atividades para recepcionar os calouros. Na terça-feira, dia 4 de abril, foi realizado o evento Ciências, Saberes e Diversidade, a Universidade no Ritmo das Ações Afirmativas. A atividade teve o formato de um programa de auditório e discutiu a inclusão e a diversidade dentro do Instituto de Física. A gente se observou na universidade ao longo do tempo que aconteciam alguns trotes que eram agressivos, fisicamente e emocionalmente. As pessoas eram humilhadas. Então, o objetivo legal do trote, a parte interessante do trote, é quando as pessoas interagem socialmente. Então, para não perder essa característica interessante, o Instituto começou a fazer ele mesmo criar espaços para que os alunos interagissem, não só entre eles, mas também com os professores, sem precisar daquela parte um pouco humilhante e desagradável. Falar de ações afirmativas é uma oportunidade também de juntar professores e alunos de diferentes cursos para trocar experiências e entender o que vem se movendo dentro da universidade a partir das ações afirmativas. O que a gente faz no debate é trazer à tona esses privilégios e mostrar que, historicamente, pessoas negras, pessoas LGBT, pessoas com deficiência, vivem num mundo que prioriza e dá privilégios para pessoas brancas, héteros, cis. Então, essa diversificação de rostos, de lugares de procedência, eu acho que é uma das contribuições maiores para a universidade. A ideia de entrar numa repartição e olhar a paisagem e ver, não, esse aqui é o nosso economista, esse aqui é o físico da equipe e ele é um homem negro. Esse é um impacto interessante, não em termos de elaboração de conhecimento, mas sim de relacionamento mesmo das pessoas com o Brasil diverso que elas vivem. Eu acho muito importante essa discussão, porque nós precisamos que o professor entenda quais são as nossas necessidades, por exemplo, do deficiente visual. Se eu chego na sala e o professor explica só no quadro, eu vou precisar que ele vá escrevendo no quadro e explique a matéria. É muito importante que a gente possa ter... o professor sabe que vai ter um deficiente na sala, né? Então, ele já tem que solicitar esse material antes, para que o setor possa adaptar esse material, possa transferir esse material para o braile, para que o aluno, quando chegue aquele conteúdo, ele possa ter o mesmo acesso, a mesma compreensão do que todos os outros, né? O tema é que as pessoas agora estão se preocupando com isso e acho que a URG está fazendo um trabalho muito bom, porque está levando a gente a colocar esses grupos juntos para debater a questão. A diversidade nessa universidade é uma conquista, né? Quanto mais a gente puder tornar ela diversa, mais desafios a gente vai ter e mais elaborações e exigir muito mais da nossa inteligência. O próprio cientista sabe, se não houver muitas ideias, se não houver um balão de ideias diversificados, a gente não tem criação, a gente não tem capacidade criativa. Então, acho que uma das coisas que a universidade está investindo é na sua capacidade criativa. Se ela começar a pensar só com aquilo que ela já conhece, ela não vai muito adiante. Opa! PEDa